Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pokémon Brilliant Diamond para a Nintendo Switch. E pessoal, no episódio passado chegámos aqui à entrada, digo eu, que seja a entrada da Pokémon League, não é? Está aqui, Pokémon League Ahead, Pokémon League em frente. E pessoal, e vamos seguir, não é? Vamos seguir aqui o nosso caminho. Sim, eu gostaria de surfar. E vamos ver o que é que nos espera lá em cima. Aí está. Maravilha. Não. Pokémon League The Pineapple of Trainer Doom. Ok. Vamos só aqui dar uma voltinha. Quer dizer, acho que não há grandes voltinhas a dar. E deste lado. É igual. E aí, eu não tenho mesmo mais nada. É só isto aqui. Então vamos embora. Uh, bora lá. Ui. Ai, eu tenho tudo aqui. Ó. Eu não sei como é que estão os meus Pokémons, mas eu vou já aqui tratar deles. Está feito. Vamos lá aqui com esta mão, filhos. Os Pokémons são tão calmos, mesmo que estão indo para o Elite Four. Pois é. Está bem. E aí, aqui. Está marcado. I'm here to sell. O que é que temos aqui para vender? Temos a Almacena. E aí, a Dragon. Temos. Temos isto para vender. 2.500 paus. Temos uma Big Pearl. E temos duas Pearls. Está feito. Agora, comprar. O que é que tu tens aí para vender? Para Pokébolas. Hill Ball. Esta vou comprar aqui 4. 4. Esta vou comprar 8. Só para ficar com 10. 5. 5. Vou comprar 5. 3. Vou comprar 7. 6. Vou comprar 4. Aqui está bom. Está bom. Está bom. Está bom. 20. 20. 10. Full Restore. Vou comprar aqui 8 Full Restores. Aí é 24.000 paus. Não interessa. Bora. Está bom. Está bom. Para lá. O Brasil. Vou comprar aqui uns 10. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Max Rappel. Vou comprar 15. Para ficar com 20. Pronto. 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 E está tudo. Está tudo. Não. Estou satisfeito. Agora vamos lá ver o que é que está aqui para baixo. É aquela cena, né? Não. Não quer nada disso. E lá em cima deve ser a mesma coisa. Por isso eu quero vir para aqui. Olha o Mafia. Já olho. Pronto. É para a sério que eu vou lutar contigo outra vez, meu. Tu és guarda chato, men. E já tens 6 pokémons. Sim, senhora. Staraptor. Eu também tenho um Staraptor, sabias? Mas vá lá com o meu Infernape. Flamowheel. Ah, pois a Void. Ah, pois a Void. Agora vou-lhe dar um bico na tromba. Olha-me isto, Mafias. Andas a brincar. Mais um bico na tromba. Tchau. Desgraçado, men. Desgraçado, men. Vai mais um bico na tromba e vais à vida. Pronto. Desgraçado. Desgraçado. E a Snorlax. Olha, Snorlax eu vou switch para o Graveler. Ok, vou experimentar o Earthquake. Ok? Mais um. Ok. Ok. É a sério, men. Não. Espera. Pegue. A Wekening, né? Deve ser este. Calma. Calma que tu... Calma que tu agora com este Earthquake quase à vida. Pronto. Ora, Roserade. Para, Roserade. Tenho o Staraptor. Tenho o Staraptor. Pula. Boa. Boa. Bula. Boa. Já tens em Minus 3. Oh, Manfias. Carma. Coop. Mas vou lá com a Rosareida agora Talvez Não é muito efetivo Ah, caraças, pá Ih, não Certeza que não é muito eficaz Deixa lá ver É mais eficaz que o Cut Olha um absorvzinho O lugar já fica já sem energia Ah, não foi muito Calma Já fui Ok Ok, ok, ok Ah, é, então pera Já foste Tal Level up Graveler, nice Starapter outra vez Então pera, switch agora para o Luxray Ah, pois é O Starapter não tinha Não tinha Ainda à vida ainda Ele trocou Já foste Já só te falta um, né Empolian 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 Eu vou lá com a Manafie Olá Ei, Empolian É Jill Sim, não é muito Ok, eu vou lá com o Surf Pronto Sim, não é muito não Ok, então Water Pulse Calma Calma, Manfias Calma que estás quase a ir à vida Calma A Manafie é que vai dar K-P-T agora Vai mais um Surf Ok Ok Ui, Maravilha Agora vais lá tu, Umbran E vais à vida Tau E subir o nível Ok Máfias Como é que é, meu Só Só mataste um Pokémon, meu Pois é Ok, deixa-me vir Mas é aqui Recuperar os meus Pokémons Que este Manfias Só me faz perder tempo Pronto Está feito Bora Fónix Tem todos, meu Está tudo Vá, deixa-me-as a entrar Que é para eu mostrar a esses Manfias Como é que se luta Vá Isso Linda menina Vá Vá Xaui Ui Este é já o primeiro Calma Aron Aron Welcome to the Pokémon League I'm Aron of the Elite 4 It's good to meet you Ok Elite 4 Pelo nome For 4 São 4 Este será o primeiro De 4 Bora lá É grande fã Dos Pokémons Do tipo Inseto Está bem Os Pokémons Os Pokémons Super Efectivo Ok Vai mais este e foste à vida. Ah, desgraçado, meu. Vais começar com a cena dos full restores, men. Ok, este já foi. É a cross. É a cross. Eu vou lá com o Luxray. Bora. Vou lá desgraçado. Ah, filha da mãe. Ah, o gás vai. Caraças, pá. Fogo, meu. Filha da mãe. O que tem que ser este? Não, já foste. Não, já foste. Ah, eu vou ficar com este. Mais um Ingatec. Toma. Eu vou ficar com este. Tá, deixa eu ter esse, pá. Vai um Fly. Tá bem, vá, bora. Ok, deve ser contado. Fonix, posso ser eu agora? Epa. Vou ficar forte aí, meu. Tô, Onix. Tô, Onix. Já tá, né? Drapion. Ok. Este é que deve ser o último. Nice. Tô, mesmo assim, meu. Tô, mesmo assim, meu. Mais um Fly. Tô, mesmo assim, meu. Já foi. Nice. Ok, este tá feito. Sete mil paus! Nós perdemos porque eu não estava bem. É isso, voltamos ao campo de treinamento. Vamos ouvir... Vamos ouvir para mim. Ok, então espera aí. Agora tenho aqui a fazeres. Tenho um revive para usar aqui. Tau. Espera, agora não quero mais este. Upper Potion é de 120. Max Potion é de quê? Ok. Ok. Ok, agora uma destas chega para aqui. Pronto. Já os tenho todos no máximo outra vez. Bora! Ok. Olha, aberta! Ground Type Pokémon. Ok. Ground Type Pokémon. Ok. Acho que a Manafi vai ser boa para aqui. Também tem 5. Espera aí que aqui o meu Infernoip também é bom, acho eu. Ah, nem por isso. Foga sério, meu. Ah! Ah! Curou-se. Curou-se. E ele também. Espera aí. Espera aí. Ah... Close Combat. Bora lá aqui um Close Combat. Ah! 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 Olha o meu Smuffins. Ah, o quê, meu? Tás a brincar comigo, não estás? Estás a brincar comigo, não estás? Ah! Ah... Ah! Calma Ok, dá-lhe mais um close combat. Quase. Agora olham para isto. Fonix! Ah, fogo! Estou forte a chegar já. A sério? Ah, e o caraças, meu! Mais os full restores, pá! De onde afecte? A sério? Ah, com caraças, meu! Fogo! Fogo! Pera para isto, mente! De algum jeito isto! Fogo, vai-te embora, meu! Eu vou deixar isto! Um absorvezinho! Será que dá? Mas ela já está a comer! Fonix! 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 Isso, deixa de estar assim. Mas porquê que teve que ser ele primeiro, man? Eia, vai à vida agora. Isso. É para não ser quem é este, man. Eu vou ficar. Super efetivo. Boa! Mano, a filha já deu cabo dois. Nice. Vou ficar. Este também vai à vida. Este está quase indo. Outro pulsozinho. Dá. Não, não dá. Já foste. Ha! Vou dar uma na pia de outra vez. Hippodown Keep. Este deve ser o último dela. Super efetivo. Um surf. Ah! Quase, caraças. Earthquake. Isso, para aí. Para aí. Para aí. Para aí que vais a seguir. Se não for, se não levares, se não meteres nenhum Full Restore. Um Brine. Já foste. Tão! 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 pal minhas! Palminhas. Estou seguro. estão descansando um. Lo aspecto tem-lhe bem muito ok. Oh! łuauuuu! Quando seu Pokémon ganha o vento por trabalhar, você ganha! Exatamente! Isso é o que te faz tão forte! Ok pessoal, e aqui o que é que nós vamos fazer? Eu vou recuperar aqui os meus Pokémons. Tenho aqui o Infernape que está... Max Revive Hyper Potion Ok E agora... Espera... Olha, está para aqui! É 20! Para aqui também dá! Para aqui também dá! Pronto! Já está tudo no máximo outra vez! Pessoal, e vamos ficar agora por aqui! Vou dar um save! Está gravado! E vamos ficar com este episódio por aqui! Pessoal, são Elite Four! Dois já foram! A partida faltam mais dois só! Vai ficar para o próximo episódio! Este episódio já está quase com 40 minutos! Para não ficar muito longo! Porque depois... Se eu chegasse agora ao fim! Com os créditos e tudo mais! Ficava um vídeo maior que uma hora! De certeza absoluta! Por isso vou ficar por aqui! Próximo episódio! Vamos então derrotar os outros dois! E vamos ver! Se é o fim do jogo! Ou se ainda há aqui mais alguma coisa para fazer! Ok pessoal! Espero que tenham gostado! Se gostaram já sabem o que fazer! Like-se no apoio! Comentem! Partilhem! Subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito! E já sabem que também se podem tornar membros aqui do canal! Para isso basta! Clicarem no botão aderir! E por um euro por mês! Ficam habilitados a prémios mensais! Que vou começar a fazer isso! Quando atingirmos! Quando o canal aqui! Atingir 50 membros! Ok pessoal! Vemos então! No próximo episódio! E vamos ver o que é que vai acontecer! Ok! Até lá! Fiquem bem! E fui!